Olá, amigos e amigas de Camalaú, nós estamos passando por aqui para trazer algumas novidades e alguns informativos, principalmente nas áreas de educação e saúde. Na área de educação, como todos sabem, nós entregamos recentemente a reforma da escola do Sítio Madeira, que ficou uma beleza, ficou uma escola muito bonita e funcional. Como também fizemos uma nova escola Francisco Chaves Ventura, uma escola modelo, a nível de Cariri, uma escola municipal modelo. Estamos também num processo já bem adiantado de uma nova escola que está ali vizinho ao UBS, uma nova escola para o nosso município, também uma nova creche que está sendo feita. E a novidade é que nós, recentemente, conseguimos mais uma creche em convênio com o governo do Estado, que será feita em nossa cidade. Mais uma creche para o nosso município, para que, brevemente, a gente possa ter uma educação infantil de forma integral. Ainda na educação, nós estamos já finalizando também o ginásio da Escola Odete Maciel, e, brevemente, estaremos inaugurando. E também, na Escola Odete Maciel, tomamos a decisão de começar um procedimento de substituição do piso das salas de aula, de algumas salas de aula. Então, na educação, seriam essas as novidades. Na área de saúde, iremos ter a mudança do CO, o Centro de Especialidades Odontológicas, que funciona hoje na antiga maternidade, irá funcionar nesse prédio onde ocorreu a vacinação durante a pandemia. Esse prédio, que fica aqui na Avenida São José, vizinho à Secretaria de Saúde, irá ser o novo CO. E, onde o CO funciona, irá funcionar especialidades e também uma melhor assistência no programa Neuroplay, que é um programa que foi instalado por nós para cuidar de crianças especiais, crianças com autismo, TDAH e questões congêneres. Então, a gente vai ter o novo CO, todo reformado, aqui, na Avenida São José. E uma excelente novidade são as reformas das unidades âncoras. A reforma da unidade âncora de saúde, o postinho, como a gente costuma dizer, no sítio Madeira, no sítio Roça Velha, no sítio Roça Nova, no Focinho Torto, na Rajada, Cangalha, Tapera, Pinheiro, todos estes passarão por reformas para atender melhor, atender mais e atender melhor a nossa população. Lembrando que tem prédios desses que nunca foram reformados ou nunca foram adaptados para essa questão de saúde. Lá no sítio Madeira, iremos iniciar já essa semana. E aí, brevemente, o sítio Madeira vai ter uma escola nova e um postinho todo reformado. Lembrando que o atendimento não deixou de ser feito. Está sendo feito no prédio da escola, que ficou um prédio bonito e amplo. E na parte da tarde, geralmente, não tem expediente e está funcionando lá. Mas, logo, logo, estará de volta lá no postinho. E no nosso querido distrito do Pindurão, na unidade de saúde, iremos construir uma sala de vacina. Ampliando os serviços e a comodidade daquela unidade. Lá que já colocamos um gabinete odontológico novo para aquela comunidade. E agora iremos ampliar, construindo a sala de vacina. É isso aí, pessoal. O nosso intuito é esse. Trabalhar, trabalhar, fazer mais, fazer melhor e fazer de forma correta para a nossa população. Muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe a cada um.